Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos Doze Gatos de Mais. Gente, seguinte, no vídeo de hoje a gente vai tentar tirar foto com o maior número de gatos que a gente conseguir. Essa é a nossa missão, né? Isso. Vamos ver. Eu já tô rindo. Mas vai ser tentando com 24, porque a Lupe tá lá fora e ela não vai entrar, né? Ela não vai entrar. Então, é 24. É aí que a gente vai fazer. Eu coloquei um celular bem ali, ó. Tá vendo ali? Que é pra filmar quando a gente trazer eles pra dentro do quarto. Então a gente vai trazer todos eles pra dentro do quarto e fechar aqui o vidro. O vidro ali. E aí a gente vai tentar chamar eles pra lá pro fundo, né? E vamos tentar tirar foto. Então se inscreve aí no canal. Deixa o like no vídeo, que essa proposta é boa. Fala aí. Vocês vão rir pelo menos. E a gente também. Compartilha o canal com algum amigo seu que gosta de gato. E vamos lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto